O governo do presidente Jair Bolsonaro completa nesta semana mil dias e para minimizar os impactos causados pela Covid-19 na economia, uma série de ações foram colocadas em prática para incentivar a geração de emprego e renda. Uma delas foi o auxílio emergencial. A economia acendeu o alerta assim que a palavra pandemia entrou para o cotidiano dos brasileiros. Para socorrer os mais vulneráveis, em abril de 2020, o governo lançou o auxílio emergencial. Luciana foi uma das beneficiadas. Ter um auxílio mesmo que pequeno ajuda a gente a, pelo menos, comprar alguma coisa para dentro de casa, pagar uma conta de luz ou qualquer outra necessidade que se faça presente no momento dessa situação que estamos vivendo. Ao todo, 68 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial no ano passado. Foram quase 322 bilhões de reais em pagamentos. Em 2021, o benefício foi renovado, atendendo 39 milhões de pessoas com 44 bilhões de reais. O auxílio emergencial foi considerado um dos melhores e mais efetivos programas de transferência de renda do mundo, atestado, inclusive, por vários organismos internacionais, como o Banco Mundial, a Agência Francesa, a KfW Alemã. Em outra frente, o governo lançou, em 2020, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, BEM. Criado para preservar empregos, o BEM previa a suspensão de contratos de trabalho ou redução de salário e jornada. Ano passado, a medida beneficiou quase 10 milhões de trabalhadores. Este ano, outros 3 milhões e 200 mil acordos entre empresas e funcionários foram firmados. A ajuda também chegou aos pequenos negócios por meio do Pronamp. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte oferece taxas de juros reduzidas para que os empreendedores possam fazer investimentos ou mesmo manter o capital de giro. Só em 2020, foram emprestados R$ 37,5 bilhões aos micro e pequenos empresários por meio do Pronamp. Este ano, o programa foi relançado e agora é permanente. O Pronamp foi um programa de crédito bem sucedido e, de novo, foi a primeira vez que teve uma recuperação econômica no país onde metade do crédito foi canalizado para pequena e média empresa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.